Misture pasta de dente com detergente e você vai se surpreender com o resultado. Eu não acreditei que fosse possível até ver o resultado dessa mistura. É uma receita super simples que a melhor diarista da região me ensinou e agora eu vou compartilhar com vocês, então já deixa o seu like aí e bora pro vídeo. Pessoal, separa aí um recipiente pra gente fazer a misturinha e já vou usar aqui um detergente, que é o nosso ingrediente, o primeiro ingrediente. E aí agora a gente vai colocar aqui, ó, 100ml de detergente. Você pode usar qualquer marca. Qualquer fragrância, tô usando aqui esse de maçã, tem essa coloração aqui avermelhada. 100ml de detergente. E agora a gente vai colocar aqui, ó. Agora, vamos usar o segundo ingrediente, que é pasta de dente. Ele é o ingrediente principal que vai promover essa receita. Então, não precisa ter pra você marcar boa. Não tô dizendo que essa não é. Então vamos colocar aqui, ó, uma colher de sopa. Vou deixar aqui, ó. Olha a pasta que ele já vai fazendo, ó. A gente vai colocar mais algumas coisas aqui pra melhorar a nossa mistura. Pronto. Agora a gente vai... Deu uma pré-mistura aqui, né? Vai vir mais um ingrediente aqui. Mas aqui, olha a consistência que já vai ficando, ó. Agora a gente vai precisar... Aqui tá bem concentrado, então eu vou colocar aqui 400ml de água, tá? Então vou aproveitar aqui o nosso copo e vou preencher aqui até 400ml de água. 400ml de água. Vou adicionar na nossa mistura, que eu vou colocar aqui na colher, ó. Ela já vai removendo aqui o resto da pasta de dente. Vou usar bicarbonato de sódio aqui, ó. Uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. Ele é bactericida, então ele é muito importante nessa receita. Vou colocar aqui uma colher de sopa generosa. E vou misturar aqui, ó. Então, recapitulando. A gente usou detergente, 100ml de detergente. Depois eu adicionei 400ml de água. Coloquei uma colher de sopa de pasta de dente. Pode ser qualquer uma. E agora eu coloquei uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. Você vai misturar isso aí, ó. Até ficar 100% diluído aí. Ainda tem um pouquinho de pasta de dente aqui, ó. Mas aí você vai mexendo até remover 100% aí. Diluir tudo. Vou já separar aqui um recipiente para colocar tudo isso. Vou colocar aqui, ó, nesse recipiente. E vamos adicionar nossa mistura. Fechei aqui. Nossa tampinha já tem um furinho, né? É bom você sempre agitar, ó. Porque acaba descendo o bicarbonato. Então essa solução aqui, ó. Sempre antes de usar, você vai estar agitando bem. Pessoal, o que é essa mistura que a gente fez? Ela é um potente desengordurante caseiro. Que vai fazer também um papel de lustrar. Justamente porque a gente colocou pasta de dente. Então ele é muito bom para limpar panelas de inox. Qualquer material em inox e alumínio. E isso também, ele tem um bicarbonato de sódio. Então ele é bactericida. Então você pode usar até para limpar a própria cuba da pia. Você pode limpar a torneira. Locais que você quer desinfectar mesmo. Então você pode usar isso aqui. Pode usar não só aqui na parte da cozinha. Mas em outros locais aí. Ambientes da sua casa. Quando for lavar o banheiro. A parte de inox lá. Então isso aqui é bem poderoso. Você coloca um pouquinho aqui, ó. Já na bucha. Já é o suficiente. E aí você vai lavar aqui, ó. Ele vai dar um brilho muito bom. Na parte de inox. Olha quanta espuma fez, gente. Olha, faz bastante espuma. E aí ele já vai fazendo a limpeza. E ele já vai fazer o polimento aí. Na sua panela de inox. E é antibacteriano. Então ele é muito mais potente que o próprio detergente, né. E isso aqui já é o suficiente. Terminou. É só enxaguar normalmente. E tá tudo certinho. Olha pessoal, olha. Já deu um brilho aqui já. Ó. Gostou? Te vejo no próximo vídeo. Até mais.